Bem, pessoal, falar agora sobre a dose de reforço que realmente o Brasil precisa melhorar. Pra vocês terem ideia, 164 milhões de pessoas tomaram as duas doses, ficaram protegidos, e doses de reforço, só 88 milhões. Então você vê que tem um gap, né? Cadê esses outros 80 milhões que era pra ter voltado a tomar a terceira dose? Não, tomaram. Eu tô reforçando muito isso aqui, por quê? A gente viu o subidinho de casos, depois foi controlado, né? Impacto provavelmente lá do carnaval, circulação de pessoas e tal, agora tá controlado, as pessoas estão menos preocupadas, né? Tirou máscara, a gente não tá vendo tanta morte, não tá vendo tanta internação, mas não tomando a dose de reforço. E a imunidade, ela vai caindo, a proteção vai caindo, a criação de anticorpos. Então se você não toma a dose de reforço, né? Esses quase 80 milhões que não tomaram a dose de reforço, eles estão sob risco. Sob risco de quê? Sob risco de pegar Covid. Por isso é muito, muito relevante a dose de reforço, pra você tá protegido, você ficar protegido por mais tempo, você evitar passar pra outras pessoas. Ah, Júlio, mas eu já tomei as duas doses e ainda peguei, não tô protegido? Tá. Mas a terceira dose reforça mais, o mundo todo tá fazendo isso. CDC, FDA, UEMA europeia, tá todo mundo dessa mesma coisa. Ah, como vai ser no futuro? Provavelmente vai ser uma dose por ano, mas a gente tá nessa fase de transição. Vai ter reunião de consenso, vai ter as mudanças das farmacêuticas, né? A regulação, qual vacina usar já tá melhorando. Falei com vocês que a FDA americana tirou a Janssen como a primeira escolha, botou em segundo plano, colocou a Pfizer e a Moderna lá que eles têm como primeiro, por causa das reações de trombose. Então esse cenário todo tá ficando mais claro pra todo mundo. E claro também a necessidade de tomar essa dose de reforço. Então quem não tomou, se você faz parte desses quase 80 milhões que não tomaram, vai lá tomar, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.